Muito bom dia pessoas bonitas da internet, estamos começando mais uma rodadinha de lives aqui, a nossa primeira hora da live, inclusive, neste pique de... acordei, pique do bom dia... Bom dia! Ai, que delícia o verão! É ó, a Rafaela acabou de lembrar deste clássico. Bom dia princesa, por favor sente na Glock. Hoje é um dia especial, como vocês viram, ó, estamos começando já com 990 seguidores aqui na Kik, ó, que a meta é chegarmos aos 1500, está perto, cada vez mais perto. Eu espero que... que rola esse mês, hein, rola esse mês. Uai, Choco, por que você mudou os seguimores para seguidores? Na verdade estava Chocomores, só que eu mudei só para, claro, para a pessoa que chegou a primeira vez entender do que a gente está falando, tá? Foi muito mais para isso, mas vocês ainda são Chocomores. Spy, bom dia! Cadê minhas capivarinhas? Cadê minhas capivarinhas? Hoje temos visita? Temos visita. Ó, seguinte, queridos, hoje nós temos... Deixa eu abrir meu Discord aqui, inclusive, que eu não vou enrolar não, porque, ó, hoje temos visita. Espera aí, cadê? Deixa eu botar, então, espera aí. Deixa eu mandar aqui um... Bom dia, já está por aí. Me avisa aqui, te ligo. Hoje nós temos visita, vocês vão saber agora mesmo. Só aquela velha história, né? Vai rolar aquela breve configuração online, mas faz parte, vocês estão ligados, né? Não é absurdo, não é absurdo. Então, espera aí, deixa eu botar aqui no modo estúdio, aí eu venho para cá. Hoje tem visita, dia de deixar as caixas de pizza debaixo da cama. Exatamente, espera aí, deixa eu acionar aqui o botão do... Da chamadinha. Ah, mas eu tenho que fazer isso aqui, ó. Cadê? Câmera virtual. Aqui está a câmera virtual, beleza. Agora eu ativo aqui. Espera aí. E ela vem para comigo. Para, cara. Fala, fala. Arô! Espera aí, deixa eu só... Espera aí. Agora vemos a parte maluca, configuração. Eu estou te vendo, mas não estou te ouvindo. Mas pode ser aqui no meu computador. Espera aí. Deixa eu ver aqui onde é que está meu áudio. O áudio está saindo aqui certinho. Enquanto você vai tentando conectar aí, eu vou aqui falando com o povo. Aí você dá um grito aí. Quando você gritar e eu escutar, escutei. D-M-T-Z-1989. Bom dia, chat. Bom dia, Chocolino. Tudo bom? Tudo bom. Tudo bom. O que a Débora disse? A vitória do trabalhador. Meu tripé chegou. Ai, a Débora está de tripé. Cara, a Débora está cada vez mais pronta. Cada vez mais preparada. Para as nossas incursões em ligações. E a gente não para. Não para. Não para. Não para. Agora, uma citação. Se a Ana Rickman e o Edu Guedes demoraram 20 anos para ficar juntos, você consegue? Cara, que doideira, né? Eu vi essa notícia aí depois que... Acho que foi a Karina que avisou aqui na live. Ou foi a Lari? Uma das duas. É... Tripé para a octabox não tem muito a ver com a live? Tem sim, uai. Luz. Luz é um negócio muito importante para fazer as pessoas te enxergarem direitinho. É... Então eu vi essa história do Edu Guedes aí com a Ana Rickman e eu fiquei levemente chocado. Principalmente esse lance de 20 anos e tal, né? Todo esse tempo aí. Fiquei levemente chocado. Pera aí, pera aí. Pera aí que eu acho que... Pera aí que faltou um negócio bem aqui. Pera aí. Cadê? 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 Vamos mostrar. É, ainda sem áudio. Eu tenho LED ainda. Lembra dos reactions? Eu investi naquela época. Olha. Choco, lembra de mostrar o negócio que eu te mandei no Discord? É verdade, você mandou o negócio no Discord Vamos mostrar daqui a pouco Mas tipo, 20 anos galera 20 anos Espera, não sei Tá falando que é impossível não É completamente possível Não é como se eles estivessem há 20 anos se amando em segredo Penso eu, né Mas é tipo assim, trabalhavam juntos e conhecem há 20 anos Aí agora coincidiu E isso pra mim reforça A pessoa da sua vida pode estar do seu lado e você não sabe Bom, eu diria que é forte falar que é a pessoa da vida Porque afinal de contas pode ser essa, né Um lance ali Não sei se falar que é a pessoa da vida É tudo isso Mas eu também acho assim Que a pessoa da sua vida pode estar do seu lado o tempo todo Eu acho que a gente, infelizmente, graças a Sei lá Cultura pop, literatura A gente romantiza demais esse troço também, sabe Então tipo assim A galera tem vontade de ver grandes histórias A pessoa tem vontade de falar assim Ah, porque eu conheci sua mãe ou seu pai Numa cavalgada, na madrugada Essas paradas assim, tá ligado Sendo que se tu for olhar pra história dos vôs e das vós Não tô falando que elas são perfeitas Mas grande parte elas histórias comuns, assim Bem qualquer coisa Achou que minha atual namorada E eu conheci ela no busão Ela era colega de uma ex minha Ó lá, tá vendo? Tá, larica Mentira, tô zoando, tô zoando, tô zoando É... no busão, pô Tá aí, ó Uma parada que eu acho curiosa Gente que se conhece no busão Sabia? Porque o busão Conheço essa cavalgada da madrugada Ai, que delícia o verão A clássica cavalgada da madrugada É porque eu acho o busão O negócio muito, em geral, impessoal Eu não sei Como é que rola o papo no busão? Opa, opa Tu desce aqui mesmo? Tu desce aqui sempre, né? Não sei Eu sempre vi o busão como um negócio mais impessoal, assim Todo dia na mesma linha Acaba criando amizade Pode ser Eu acho que rola aquela amizade Tipo assim A gente se conhece visualmente Porque pega o mesmo rolê Mas pra evoluir pra um papo Requer uma doideira Não sei Pode ser Hoje Nós teremos aqui No nosso episódio de hoje A participação do nosso querido José Júnior Ele tá sofrendo ali um pouquinho Pra poder acionar o microfone dele Acontece A vida tem essas caixinhas de surpresas Mas daqui a pouco ele consegue Aí a gente Acontece Acontece O áudio tá Pois é O áudio tá bugando Mas tu consegue me ouvir bem né Eu não consigo te ouvir Então tu vai ter que fazer Sinal de legal ou não legal Tu consegue me ouvir bem Então consegue me ouvir Então realmente É só seu microfone Que não tá chegando Quando tu clica no No ícone aí Do discord do microfone Te dá as opções Pra poder selecionar O microfone Que parada hein No dispositivo de entrada Tudo certo Mas me ouço de boa É Deixa eu ver Ó A gente pode tentar A segunda solução Que é O Google Google Meet mesmo Vamos ver se rola no Google Meet Eu vou te mandar Ou tu me manda o teu e-mail aí De Google Meet E aí eu te mando Um Google Meet Vou desconectar Vamos ver se O Google Meet Rola A gente vai testando Todas as possibilidades Enquanto isso O que a Debra falou aqui Estava acompanhando Uma história dessa De amor Que se encontra na rua Em um comentário E em um comentário Em uma música Da Maria Bethânia No YouTube ontem Estão lá 33 anos juntos Encontrei até a Insta do cara E de fato a história é real Caralho Se não tivesse convidado hoje Abriria a enquete Quem tem medo da Ai ai Aro 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 Tá Deixa eu pegar seu e-mail aqui Copiar E deixa eu ver se no Google Meet Vai Cadê Precisa da sua ajuda com câmera? Não, não precisa Ah não Eu copio isso aqui Aí eu mando aqui Aí eu venho pra Atingir Eu venho pra cá Calma aqui Eu quero trocar aqui Vem pra A ver essa câmera virtual Vou botar aqui Levemente ao contrário Mas tá aqui Vamos ver se Aqui, peraí Aqui sou eu Tem uma história de busão Que minha mãe Tinha um grupo de colegas Que pegavam o mesmo ônibus Do horário No final do ano Elas fizeram um amigo secreto Olha, aí rola Aí é legal Aí faz sentido O amigo secreto aí Do busão É uma palavra interessante Quando você descobriu o real motivo De esse low profile Você conta pro chat Conhecendo pessoas No busão Você manda Ah, eu vi que você desce ali Curioso Olha lá Onde eu conheci Vou tentar me lembrar aqui De cabeça Onde eu conheci pessoas Que Que eventualmente Beijei na boca Vamos lá É Igreja Igreja até óbvio, né É Trabalho Débora, tu é uma otária Dela pra rezar Eu pensei em vários trocadilhos agora É Eu já beijei tanta mina aleatória No zolei Marbirulei É, tem isso também Tem, né Obviamente festa, né Que é o zolei aleatório Não sei se tem mais algum Tão absurdo assim Deixa eu ver, deixa eu ver Se derreu Agora vai Agora vai Agora eu tô te ouvindo Beleza Agora deixa eu só organizar aqui Esse layout aqui Pera aí Olha que loucura Pera aí Rapaz A vida é uma caixinha de surpresas Agora deixa eu só te organizar aqui de novo Que a tua tela ficou mais pro canto Aqui, ó Vou deixar mais pra cá Inclusive reduzir aqui de novo Inclusive reduzir aqui Eu não sei Aí eu vou ter só que fazer isso aqui Eu sou meio burro É espelhado a imagem Eu tô bagunçando aqui Pera aí Deixa eu Transformar Editar a transformação Redefinir Agora redefinidos Aí eu estico Tá vendo, chat? Assim que a gente configura uma live é ao vivo Ao vivão Aí Oh, caramba Aqui em cima mesmo Pera aí Aí Aqui, ó Acho que temos E aí Agora foi Agora, pera aí Cadê meu chat? Tá aqui meu chat Ok, bom dia Agora não tem o Crisp, né? O que que é o Crisp? Lá no Discord Tem um Redutor de ruído Nativo Tá ouvindo meu ventilador, né? Não, não tô não Não? Ah, então tô de boa Tá, primeira coisa Chat, vocês estão conseguindo ouvir o José Júnior Muito bem Vai falando uma frase Vai se apresentando Bom dia É, vou me apresentar aqui então Bom dia Chocolovers Tô vendo aqui o chat já Eu sou o José Júnior Tech No caso aqui na internet Tenho um canal de tecnologia Mas eu misturo bastante Os papos aí Com Revolta Online E aí hoje Tô participando do Chocolate Que é um cara que eu assisto Tem uns tempos aí E aí hoje Deu certo de Coincidir um assunto interessante A gente combinou uma conversa Isso, faz tempo Lá no TikTok Faz tempo Faz tempo O chat tá ouvindo bem? E aí chefe Chat, vocês estão ouvindo bem? Contem aí pra eu ter certeza Que vocês estão ouvindo tudo certinho Pro nosso papo fluir com vocês Ouvindo Que é pra ficar legal Estamos ouvindo? Ó, estão ouvindo aí Maravilha Bom chat, como ele falou Aqui estamos com o José Júnior Ele que é Eu vou fazer aqui A minha percepção, tá? A minha percepção É que ele Surgiu pra mim Como um criador de conteúdo De tecnologia Mas Com uma peculiaridade Que eu vou falar pra vocês Que é uma peculiaridade Das melhores Que é Ele tem coisas de classe Tá? Eu vi os conteúdos Do José Júnior Falando sobre pontos Na área de tecnologia Que não são muito comuns De serem ditos Pela galera de tecnologia Em geral Os youtubers de tecnologia A galera que fala De celular Essas paradas Tudo bolsonarista Eu nem chegaria Tão longe assim Mas O fato de sempre assim Ó Só Nunca falava sobre Classe E acho que isso é algo importante Afinal de contas Como é que você tá falando De vender produto caro E você não leva em consideração O bolso das pessoas E só falavam do bolso Quando convenientemente Inclusive só falam na verdade Quando convenientemente A coisa aperta pro lado deles Vou dar exemplo pra vocês Foi o que aconteceu aí Durante O lançamento Do Remessa Conforme Que a gente viu Todos os canais de tecnologia Fazendo aqueles vídeos Escandalosos Acabou tudo Lula preso amanhã Essas coisas todas Porque basicamente Isso os atingia E atinge É fato Afinal de contas Os caras estão o tempo todo Incentivando você A comprar um produto importante Através do link dele De afiliado E ok É um trabalho Mas O que parecia O que ficou muito óbvio É que Eu tô muito mais preocupado Comigo E foda-se Do que Com a minha audiência Coisa do tipo Foi assim que eu conheci O José Júnior E eu gosto dos conteúdos dele Porque ele eventualmente Traz Aquele famoso Ó Eu sei que vocês estão olhando Pra isso aqui Mas olha essa outra coisa aqui E eu queria Uma das razões Aqui do nosso encontro hoje É pra começar Falando especificamente Porque ele lançou um vídeo ontem Falando sobre o Remessa Conforme esta Maravilha de sistema E ó José Interagindo com o chat É verdade Ele é fã do Harry Potter Fã do Rebelde Foi pro show do Rebelde né? Foi Tem a tatuagem aqui do show também Ah lá Tautou a data só do show Acompanhei pelos stories Aham Inclusive foi a primeira pessoa Que eu vi na internet Cantar a bola De que o Rebelde Não faria turnê 2 É Eu acho que não vai ter não Eu sou casado Mas pega Calma chat Calma torcedores Mas me fala Como é Como é que você Fala pra nós a verdade né Como é que você começou A produzir conteúdo na internet Tem muito tempo Cara Eu tava Esse chatinho Eu tava Na pandemia né Na pandemia Eu sou advogado né Minha profissão Fora da internet Eu sou advogado E na pandemia Ninguém podia trabalhar E eu sempre tive muito acesso A tecnologia E aí Eu falei Ah tô sem fazer nada em casa Vou fazer uns vídeos De uns solares Que ninguém fez vídeo ainda né Tava Numa viagem Comprei um celular Que ninguém tinha feito vídeo No Brasil E gravei De qualquer jeito Peguei um celular Que eu tinha na época Sei lá Um iPhone 8 Sei lá Comecei a gravar vídeo Aí postei o primeiro vídeo Já deu lá Sei lá 500 inscritos Porque ninguém tinha no Brasil Aí eu falei Ah Vou viajar de novo Vou comprar outro celular Que ninguém tem no Brasil Que eu moro perto do Paraguai né Então eu peguei o carro É Foi na pandemia Foi no primeiro ano da pandemia Foi o que 21 20 É 20 Eu comecei pouco tempo antes A pandemia Mas tinha feito uns 3 vídeos Aí na pandemia Eu falei Ah Vou fazer uns 2% Um por semana Um por semana E aí Começou a dar certo Daí um dia Dormi com 1 mil inscritos Acordei com 15 mil Na pandemia 14 mil inscritos um dia Fiz um vídeo lá Que bombou Consegui ser o primeiro do Brasil Com um celular bem popular Aí falei Ah Acho que dá pra Virar uma segunda profissão né Meu segundo emprego Vou fazer mais vídeos Aí comecei a criar conteúdo mesmo Aí Sempre Eu tinha Nas minhas outras redes sociais Um papo meio de política também Aí eu falei Ah Acho que eu vou aproveitar agora Que eu tenho bastante seguidor Que é a eleição E vou ver né Sentir o público Na eleição Aí comecei a falar Veio um povo discordar Veio outro povo concordar Aí eu falei Ah Eu vou fazer uns vídeos Mais inteligentes E que cheguem Tanto na direita Quanto na esquerda E aí Ficou um problema Que os apoiadores de um governo Que os apoiadores de um governo Falam que eu apoio o outro E todos Tipo assim Ah Os petistas me chamam de bolsonaristas Os bolsonaristas me chamam de petistas E estamos aí Mas daí começou assim Começou na pandemia E daí política engaja muito fácil né Ainda mais quando você explica bem certinho Eu fiz o post que eu fiz ontem Deu mais de 3 mil share É muita coisa É muita coisa De encaminhado para um perfil de 20 mil pessoas É muita coisa É E você acha que Produzir esse tipo de conteúdo né Falando de política Sendo advogado Te ajuda mais Ou você acha que não tem tanta relevância assim Cara Eu acho que aqui Aqui onde eu moro atrapalha Porque eu moro no sul né No sul É bem complicado E aqui é bem polarizado mesmo assim E é bem dominado pelo pessoal Que discorda da minha opinião Da minha visão de política Então na verdade Meio que atrapalha Mas eu não ligo não Que quanto menos eu falar com esse tipo de gente O meu foco vai viver de internet totalmente né Então quanto menos eu advogar Para mim É mais interessante Ah Saquei isso aqui Eu até gosto de falar isso muito para o chat aqui Quando eu fui criar Quando eu decidi criar conteúdo de política Com mais frequência E perigo e por lá A primeira coisa que eu fiz Foi literalmente Eu zerei meus perfis Eu comecei perfis novos Porque eu imaginava Que também esse tipo de De retaliação Acho que essa é a melhor palavra mesmo Retaliação de trabalho E essas coisas do tipo Que fosse acontecer Eu também tinha esse objetivo De viver Exclusivamente das coisas de internet Então pelo menos Eu queria diminuir o atrito Então tipo assim Criar perfis novos Me ajudaria a demorar Com que as pessoas locais Percebessem e falassem Pera aí Seu esquerdário Né É Eu vou começar novo também Tô só esperando chegar uma Identidade visual Que eu comprei Que daí eu vou começar Um perfil só disso Separado Pra daí deixar um mais de tecnologia E um Um de react De live Aqui é pior que Goiás Aqui é pior que Goiás Entrando no chat aqui Que eu falei que o sul é complicado Cara aqui é pior que Goiás Porque aqui Não que Goiás não seja polarizado Mas aqui no sul É o lugar mais preconceituoso Das Américas Eu acho Ah não A Argentina é pior A Argentina é bem pior É Ouvemos falar Mas olha Infelizmente Eu posso dizer com tristeza Assim que essa polarização Ela espalhou pelo Brasil É óbvio Que a gente vai ter Lugares piores que o outro Eu moro no Pará O Pará tem cidades Que elas foram literalmente Assim Elas são colônias De outros lugares Da galera que veio do sul E sudeste E aí Principalmente de Goiás também Então você vai ter lugares Que são literalmente polo Polo da doideira Polo da galera Que fala os absurdos Por esses motivos Então a gente tem que É triste né mano Mas pelo menos vocês Salvaram a eleição né Aí pra cima É Vamos ver até quando Mas vamos lá José Tem mais ou menos Eu não vou lembrar de cabeça A gente tem aí Mas temos alguns meses aí Desde o lançamento Do Remessa Conforme Que me ajude a refrescar A minha memória do chat Foi lançado com a premissa De que O Brasil obviamente Precisava arrecadar Tinha que haver Uma proteção Ao mercado interno Afinal de contas O mercado chinês Estava canibalizando As concorrências Com as empresas brasileiras né Todo aquele chororô De velho da Havan Magazine Enfim Coisas do tipo Então surgiu com essa proposta De A gente vai cobrar mais imposto Mas A gente vai Tornar o Desembaraço Aduaneiro Uma coisa mais rápida Né Isso é o papo Desses meses pra cá O que que você sentiu disso? Cara é Realmente O desembaraço Aduaneiro Tá bem mais rápido Isso não dá pra negar não Coisa que Na verdade é assim Era demorado Eu falo Porque eu tenho Familiar na receita Porque o socateamento Da máquina pública O Brasil tem uma gestão Tão burra Que não contrata O editor fiscal Então tipo assim Eu quero arrecadar Mas eu não vou Contratar o editor fiscal Então lá na receita Não tinha funcionário Por isso que demorava tanto Com o remessa conforme Era também uma solução Pra isso Além de arrecadar Entre aço mais imposto Pra pagar a conta Não tinha que contratar Mais o editor fiscal Porque daí já vem Declarado certinho Então não tem que contratar Um funcionário que é super caro Que custa tipo 30 mil por mês Cada um De salário né Tirando os outros custos Que o estado tem Então Uma solução pra isso Também foi o remessa conforme Que já chega tudo certo O declarado Não tem que ter uma pessoa Sempre ali conferindo tudo Tem que dar uma conferência Mais ou menos Mas Teve coisa que eu comprei Sei lá Que dia Hoje é Quarta Teve coisa que eu comprei Na segunda passada E segunda agora Chegou aqui Da China mesmo Sete dias Saiu lá de Shenzhen E já entregou Então assim Realmente Só chegou em Curitiba No mesmo dia já foi liberado Passou no raio X Viu que era o que tava lá mesmo E já chegou E foi conferido Foi conferido Porque me taxaram o frete Então eu ainda paguei 14 reais de taxa de frete E chegou muito rápido Então realmente Pelo menos Tá chegando bem rapidão Bem rapidão E essa Baseado no que eu vejo Nos seus vídeos E de outras pessoas E aí eu De novo Precisamos da sua percepção Tá rolando muito Essa sobretaxação? Cara Então Começou a acontecer Faz uns 20 dias Comigo Que Todo envio Foi taxado Aí eu comecei A ver que é sempre O envio com frete grátis Que tá sendo Sobretaxado Porque Na lei Do remédio conforme No decreto remédio conforme Tá lá explicadinho Que você vai pagar Em cima da mercadoria Aí você paga o imposto Em cima da mercadoria Aí você vai pagar o frete Paga o imposto Em cima do frete E aí soma tudo E ainda paga o imposto Em cima desse Desse total Então você paga Três vezes a taxa Por isso que dá 92% E quando é o frete grátis Não tá taxando o frete Mas no Brasil Não pode Importar brinde Então Quando você vai no McDonald's Comprar o McLanche Feliz Por exemplo Você vê lá que sai Tipo Lanche 7 reais Brinde 18 centavos Porque no Brasil É proibido dar brinde Não tem como dar Uma coisa de graça Então mesmo se for o frete O AliExpress teria que Declarar um valor E pagar esse SMS E aí Como não tá declarando No frete grátis Tá sendo sobretaxado Por causa do frete Então tá vindo uma taxa lá Mas não é em cima Do valor do produto Por isso que é tudo barato É tudo 10 reais 15 reais 18 reais Porque não tão avaliando O produto Só tá avaliando Que tá declarado certinho Mas não tem declaração Do frete Aí coloca um frete fixo Lá e taxa o frete Interessante Essa aí realmente Eu não sabia não Esse lance de Eu sabia que tinha Que a taxação Era em cima de tudo Preço Frete Eu acho Inclusive taxação Em cima de frete Uma loucura Eu acho que não Faz o menor sentido Essa porra Mas E aí agora A gente tem a notícia De que o governo Tá estudando Taxar Até as compras Abaixo de 50 dólares Não é isso? Aí vai taxar Cara Tipo assim Não é que Tá estudando Vai taxar Só fala assim É igual a remessa conforme Estamos estudando Ai vai mudar E daí no outro mês Pronto Já tá valendo É certeza Que isso vai acontecer É bem triste Eu lembro Eu lembro que quando O governo Anunciou a remessa conforme A minha percepção Como alguém que trabalha Com internet Essa coisa de Olhar as coisas Estrategicamente Eu pensei Caralho mano Não me parece uma boa ideia Exatamente por quê Pelo menos Naquela altura do campeonato E aí eu nem sei Se já existem números Pra poder dizer assim Olha a remessa conforme Tá indo bem das pernas Ou tá sendo um fracasso Do caralho Em arrecadação Mas o ponto é Porque Como houve toda essa grita Dos canais de tecnologia Eu falei Cara Isso é ruim No sentido político Porque é muita É muita gente Falando negativamente Sobre a medida E o governo Com dificuldades enormes De poder comunicar Qualquer coisa né Como é que vai justificar Ó Eu tô aumentando Seu imposto Mas é pro seu bem Então Tudo que eu vejo Eu acho que a gente Estuda um pouquinho A gente entende Que Porra Realmente Todos os mercados Fazem esse protecionismo De cobrar imposto Mas até onde eu li Cara Ninguém cobra taxas Como o Brasil cobra Nesse sentido Ninguém cobra O país Por exemplo Países normais Assim Estados Unidos Cobra Sei lá Até 18% E cobra Mas assim Até 18% Aqui chega 92% Na Europa É de 5% Até Sei lá Tem países que cobram 30% Mas é o mais alto Por quê Por quê Por que que lá não cobra Porque lá cobra imposto de renda Aqui não cobra imposto de renda Aqui eu e o Neymar A gente tá na mesma faixa De imposto de renda Na hora de chegar lá O boleto Eu e o Neymar Pagamos 27,5% Caramba É É Absurdo Aí na Europa Os caras pagam lá Imposto de renda De 55%, 57%, 48% E aí não tem que cobrar imposto de consumo Por isso que o Brasil é o que mais cobra Porque aqui não cobra imposto de renda Não cobra lucros e dividendos Então aqui o único cara A única pessoa que tem que pagar É o pobre Só o pobre paga imposto do Brasil Isso é doido Isso é doido porque isso passa uma imagem Olha como eu acho covarde isso Porque o que todo rico tenta fazer o tempo todo Usando a mídia pra isso É passar uma imagem De que nós todos Nós os pobres E o rico Estamos no mesmo barco Mesmo barco Mesmo barco Todo mundo é trabalhador Estamos no mesmo barco E mano Pelo que você tá falando A gente tá longe de estar no mesmo barco Pois é E é complicado assim Porque Aí Fala de Taxar um pouco mais Nessa pessoa aí Que por exemplo O que você perguntou dos dados Remesso conforme O remesso conforme Ele mira Ele mira Ele planeja Arrecadar 2,8 bi Por ano E nem arrecadou No ano passado Deu 700 milhões só Porque também Começou em junho Beleza A meta é 2,8 bi Por ano Só o agro Na isenção de exportação A gente paga Pro agro E eu trabalho com agronegócio Eu sou advogado do agronegócio 300 bi Então tipo assim Enquanto que no remessa conforme E não é assim Ai vai taxar o agro Vai aumentar a comida É só o que o Brasil investe Dá Dá pro agronegócio Exportar Não é a comida que fica aqui dentro Então só pra exportação O Brasil deixa de arrecadar 300 bi com o agro Então é aqui No Paraná Mato Grosso Minas Gerais Goiânia Todos os estados aqui 300 bi Então ao invés de taxar De quem é muito rico Por exemplo aqui no Paraná Tem 6 pessoas Que tem tipo 80% das terras Que produzem comida Esses caras Tem uma isenção gigante E eu pra importar Essa camiseta aqui Do show do RBD Paguei 92% de imposto Aí é duro Aí é duro Eu vi você falar uma vez Num vídeo Isso eu achei interessante Que é Além da gente pobre Que faz comprinhas na Xen No AliExpress Ter toda essa taxação O cara que ganha um pouco mais de grana Pode literalmente ir pros Estados Unidos Porque a Alíquota Entre aspas Não sei se é essa palavra O quanto ele pode importar É tipo mil dólares Uma coisa assim né Não E é mil dólares Mais um monte de benefícios né É A alíquota Não é alíquota É a isenção né A política de isenção Pra quem viaja Eu fiz um vídeo sobre isso né Se você é rico Você vai lá pros Estados Unidos Você pode importar mil dólares E Um item só Não tem limite de preço Então se eu for pra lá E voltar com uma câmera De 10 mil dólares Não vai dar nada Não vai dar nada Se eu voltar com um Rolex Principalmente joia Joia Coisa de uso pessoal Então o cara que é milionário Vai lá pra Nova York Nova York Fica lá Duas semanas Voltou com um Rolex Ele vai declarar certinho O Rolex dele Não vai pagar nada Nada Aí quem mora Pai da fronteira Vai pro Paraguai aqui É 500 dólares Então eu posso De carro Passar uma fronteira Que também não faz o maior sentido Porque que de avião É mil Mais mil Na Dutch Free E se eu vou de carro É 500 Já começa Não faz Não tem diferença Se eu for para o Paraguai De avião É mil Se eu for para o Paraguai De carro É 500 E aí no AliExpress É zero Que você já está pagando 17% Até em cima de 50 dólares Então se você tem dinheiro Ainda nesse vídeo Eu falo Parabéns por ser rico Porque você pode importar mais Você pode importar E é uma vez por mês Então na verdade A isenção do rico É 24 mil dólares por ano E a do pobre é zero É zero Então se eu tiver dinheiro Para ir 12 vezes Para os Estados Unidos Por ano Eu posso importar 24 mil dólares Hoje dá o que? 120 mil reais Sem pagar nada 120 mil reais E aí Diante disso Como não Como não Como não pensar Que isso literalmente É luta de classe Onde a gente vê Literalmente uma classe Que é Beneficiada pra caralho Enquanto uma classe Não só não é beneficiada Como cada vez mais É retirado Possibilidades É exatamente Então E o pessoal fala Que isso não é luta de classes E só taxa a gente Porque o rico não compra Na Express Nem o rico compra Na Express E isso serve exatamente Porque o pobre Estava ficando muito saídinho O pobre queria roupa melhor O pobre queria comida melhor Daqui a pouco Ia pedir salário melhor Então eles tem que deixar O pobre sempre No padrão mais baixo Porque se o pobre Começa a experimentar Um padrão de compra melhor A vida começa a ficar Mais confortável Daqui a pouco Ele não quer ganhar mil reais Daqui a pouco Ele não quer ganhar mil e quinhentos Aí Então ele tem que manter O pobre pobre E o único jeito de fazer isso É cobrar imposto Então o pobre tem que ficar pobre E o rico tem que ficar rico Não quer o pobre andando de avião Agora tá subindo passagem de avião É complicado E o pessoal Do meu círculo De advogados Do país Fala que não Que tem nada a ver isso aí Que é só porque o governo Quer gastar mais Que é só porque o governo Quer gastar mais Não é pra atingir o pobre É pra proteger o mercado nacional Que o velho da banha ia falir Que o velho da banha falir Exatamente O cara que tá abrindo loja Todo final de semana Não sei quantos meses aí Eu lembro quando eu inaugurou Uma Havan aqui na minha cidade Foi quando eu descobri a Havan e tal Porque antes Eu acho que o único contato Que eu tinha com a Havan do passado Era aquele famoso vídeo Da Carla Zambelli Falando que a Havan Era da filha da Dilma Da filha da Dilma É E Mas eu lembro que Marcou muito aquela história De uma loja aberta Todo final de semana Eu fiquei Caralho mano Como pode um negócio desse E aí depois a gente foi ver Que é só não pagar seus impostos Não é só isso O velho da Havan Teve incentivo pra caramba Do governo Lula 2 O governo Lula 2 Que foi quando ele começou Realmente a crescer pra caramba Aí depois do governo Dilma 1 Ele começou com muito incentivo Ele era apoiador até então Apoiador não Ele nunca foi um grande apoiador Mas não era oposição também É E não é só não pagar imposto O velho da Havan Ele parcelou uma dívida trabalhista Em 118 anos Eu lembro desse rolê Tipo assim Ele não pagava A GTS de ninguém A GTS de ninguém Então a pessoa lá Que ele pagava 750 reais na época por mês Foi mandado embora E não tinha nada Não tinha nem auxílio de desemprego Porque nunca tinha contribuído Porque ele não pagava Aí chegou no STF No governo Dilma 1 E Dilma 2 não teve Parou no meio Mas no governo Dilma 1 E parcelou de 118 anos Tipo assim É o maior parcelamento Da história do país E aí de novo A gente para e pensa Como é que se permite Um negócio desse Não Não tem precedente Nunca antes Nunca antes na história Desse país Uma fala aí Não sei a Lula Nunca antes na história Desse país Nunca ninguém tinha visto isso O máximo que parcelava Era tipo 10 anos 15 anos Até 30 anos Mas 118 Nem o filho dele vai estar Viu Nem sexto filho Exatamente É mais possibilidade Para o cara empurrar E aí a gente vê Aí eu queria Sua percepção Porque a minha É sobre o atual Estado das coisas A gente infelizmente Passou pelo governo Bolsonaro Que foi uma desgraça Em vários sentidos E aí temos o Lula O conciliador Geral da nação Que como ele mesmo Costumava falar As pessoas falaram Que no governo No Lula 1 e Lula 2 Ele teve sorte Ele até fazia piada disso Então vocês tem que ter Um presidente com sorte E o Brasil tem dado Sinais aí De mudanças positivas Entretanto Essa força do Lula Eu acredito também Que é a fraqueza Essa mania de conciliação Concilia demais Concilia com quem Não tem que conciliar Exato Indicou o amigo Do Flávio Bolsonaro Essa semana Eu vi uma notícia Agora há pouco Assim, rapidão De que o Lula Pretende deixar pra lá O lance do Pô, esqueci agora Uma parada que aconteceu Pra além do golpe Agora esqueci Acabei de ver a notícia aqui Mas tipo assim Essa mania de jogar Pra debaixo do tapete Sim Essas coisas que os caras fazem E o pior Pessoas que na primeira oportunidade Vão ferrar com ele Vão ferrar com ele Ontem eu vi a notícia Aquele lance lá De eles terem dado A comissão de educação Uma coisa assim Pro Nicolas Ferreira Sim E aí eu tava vendo Uma repórter perguntando Obviamente os caras foram Naquela lance Da inauguração Dos 100 novos IF IFs Institutos federais É Institutos federais E aí Eu vi dois pontos de vista Que eu acho que são curiosos O primeiro Alguém falou assim Ponto de vista De certo modo contra Apontando Possíveis falhas Nesse rolê todo Uma delas é Cara o Lula Fica abrindo IF Mas esse povo vai trabalhar Aonde? Com a precarização do trabalho Cada vez maior Né? Então se só Entre aspas Preparar As novas gerações Pra trabalhar Mas trabalhar Vai ser massa De exército Industrial De reserva Exatamente Só que a gente tem Um exército Industrial De reserva Cada vez mais qualificado E não tem emprego E nem salário E o emprego que tem É ridículo Por exemplo Na minha área Aqui na minha cidade Um grande problema Da cidade É que No governo Lula 1 Abriam 22 Faculdades De direito Se não me engano 22 faculdades de direito E a gente tem uma faculdade Muito grande aqui Que é a estadual Do Paraná Não É a estadual de Maringá Mas uma universidade Estadual Que o estado do Paraná Que paga Não tem federal Aqui na minha cidade É Em vez de investir Nessa faculdade O governo Lula Pra conciliar Com a classe empresária Lançou O parcelamento Como que chama? O prauni De faculdade? Não, não Não é o prauni Prauni é de graça É aquele que você Você faz a faculdade Fies, isso Lançou o Fies Porque o Fies É o melhor jeito De ajudar a empresária Então pra conciliar Não vou investir Na faculdade pública Eu vou fazer privada Que eu vou pagar Mais do que a pública Mas não vou pagar Pra faculdade Vou pagar pro empresário Amigo meu Daí lá no Paraná O governador Também tem os empresários Amigos dele Lá em Maringá O prefeito Também tem os empresários Amigos dele Então uma faculdade Que era minúscula Aqui em particular Depois lançou o Fies Parece um Parece um mega instituto Internacional Tem os melhores equipamentos Do sul do país Tudo com dinheiro do Fies E aí E aí depois agora Ele voltou pro governo E perdoou a dívida De um monte de estudante Que não consegue pagar Porque não tem emprego Então quer dizer que já O governo já pagou Pra faculdade lá em 2008 2010, 2012 O governo pagou Pro aluno estudar E agora Assumiu a dívida Pra ela E vai pagar de novo Enquanto se ele Tivesse investido Na universidade pública Ampliar as vagas Da pública Tinha economizado Muito mais Porque só pagava Uma vez pelo menos Então essa mania De conciliar dele Também Em todas as áreas É sempre pra beneficiar O empresário É melhor do que o Bolsonaro Desde que eu tô vivo Politicamente É o melhor presidente Que o Brasil teve Mas é muito problemático Muito, muito conciliador Nicolas na educação Essa semana Indicou amigo Do Flávio Bolsonaro Pra cargo De justiça Importante É complicado Você tem uma previsão Pro futuro Assim desse governo Lula 1 O que você acha Que vai rolar aí? Cara Eu espero que ele seja reeleito Porque eu acho Que o Bolsonaro Vai sim Sair De algum jeito Igual o Trump Deu um jeito Lá nos Estados Unidos Igual o próprio Lula Deu um jeito Aqui no Brasil Porque se fosse Se o Brasil realmente Fosse um país Que tivesse Decisões Que valessem Alguma coisa O Lula não poderia concorrer Eu acho que é golpe Eu acho que a prisão dele É injusta Foi pra ele não ganhar em 2018 Se não ele ganharia em 2018 Então eu espero Que ele tenha saúde Pra concorrer mais uma Porque senão O Bolsonaro volta Então Mas eu acho que Ele deve muita coisa Ele negociou muita coisa Pra estar ali Ele negociou Essa comissão De educação Pra direita E ele negociou Muita coisa Com o Tarcísio Então eu acho que Vai ser Bem ruim Esse primeiro Pelo menos Se por acaso Ele for reeleito Eu acho que ele Vai fazer outras coisas Depois Porque daí É o último mesmo Depois já Já tá pra morrer Também Então eu acho que Ele vai dar uma Agora você falou uma coisa Que eu tô aqui pensando Porque assim O Brasil vive uma Eterna Nos últimos Sei lá Dez anos Dificuldade Da esquerda De De ter líderes Relevantes Quando surge Um minimamente relevante A própria esquerda vai lá e Não é tão esquerda assim Até porque De novo A esquerda No Brasil Pra se eleger Em cargos do executivo Infelizmente E aí eu não sei nem Se Essa é uma regra Inmutável Eles precisam fazer Conciliações E aí você vai ter Candidatos de esquerda Que crescem E aí chega lá Na hora de disputar O cargo executivo Ele Precisa baixar a cabeça Pra direita Pra poder conciliar A gente teve aí Eu acho que o exemplo Do Rio de Janeiro Lá com o Não vou lembrar o nome agora Ah esqueci também É o Ah É aquele caralho Exatamente A gente tem aí A Próprias sinalizações Do Boulos Também Enfim Esse é o caminho Que acontece Freixo Alguém lembrou aqui Freixo Será que a gente Vai ter condição Será que a gente Tem alguma figura Que possa Que tenha personalidade Que eu acho Que tem faltado isso Político de esquerda Com personalidade Eu acho que A grande promessa Na minha cabeça Seria o Flávio Dino É mas tá no STF Agora Eu acho que Um grande erro Da esquerda No Brasil Do PT Foi Ficar tudo focado No Lula E não criar Novas lideranças Mais jovens Porque a direita Fez um monte Fez um monte A direita Fez o Marcel O Van Hatten Fez o Nicolas Ferreira Tá chegando Tá chegando cada vez De qualquer forma De qualquer forma Contra Dilma Mas assim Quando a Dilma Saiu pra presidente A esquerda Não sabia Quem era Dilma Rousseff Teve que fazer Uma campanha Relâmpago ali E ganhou Por causa que O governo Lula Dois foi muito Sortudo E aí Qualquer um Que ele indicasse Ia ganhar Mas não teve Aquela preparação Pra Dilma Ser uma candidata Forte Uma nova liderança Do PT Aí agora A gente não tem Ninguém Vai sair o que Boulos contra Tarcísio Se sair Eu acho que o Boulos Ainda até ganha Do Tarcísio Mas se um dia Tiver que concorrer Contra o Nicolas Ferreira Perde Perde A direita Vai eleger o Nicolas Também acho E eu acho Até pelo que a gente vê A gente vê A direita Na briga Pelo spoiler Do bolsonarismo Os caras estão Tentando sinalizar Olha eu sou Brother do Bolsonaro Porque eles sabem Que sem a figura Do Bolsonaro Eles não vão muito adiante Então ficou o tempo todo Agora que você falou Sobre esse papo Do Lula E eu lembrei Desses flertes Do Lula Com o Tarcísio Eu fico pensando Será que de repente Nada Tira isso da minha cabeça Que no futuro próximo Com o Bolsonaro Voltando ao jogo Talvez O que o PT Vai fazer Seja se associar A algum desses Direitistas Que são pela saca Do bolsonarismo Pra tentar Dividir votos Mesmo aí Eu acho que sim Porque o Alckmin Tá aí pra isso Aí eu penso Por que que em 2018 Não lançou Radar de Alckmin Tinha mais chance Porra Aí agora tu falou Ou por que que não lançou O Manu O Alckmin Que fosse a Manu A presidente É porque eu vou te falar Eu acho o Haddad Cada vez mais Fraquíssimo Fraco Mano O Haddad Assim Eu acho o Haddad Uma pessoa muito inteligente Que como professor Ele vai bem Só Mas como político Ele tem Muitos problemas Terríveis Primeiro que agora Ele vai ser Inevitavelmente conhecido Como esse ministro Que arrochou O imposto do trabalhador Não Mas mandaram aí Agora um pouquinho Mais pra cima Mandaram ali Cheinha Eu não conheço a Cheinha Eu só conheço livros Exato Ele falou É uma comunicação horrível Elitista pra caralho Desculpa o palavrão Elitista pra caramba Então É um absurdo Um cara falar Aí sabe Ministro do governo Ah eu não conheço a Cheinha Conheço sei lá Machado de Assis Tipo Ah e daí E daí Fora que durante o episódio Da prisão do Lula Que eu acho que foi o que mais pegou A gente via um candidato Que era o caso do Haddad Sem personalidade Porque ele tava Não falava da prisão É E o lance dele era ir Visitar o Lula na prisão Pra buscar conselhos E a imprensa mostrava Ah o Haddad tá indo lá Visitar o Lula Mas não voltava com nada Então se eu olhar Não mas ele Vai falar É mas sobre isso Tipo assim Ele ia lá Pedia os conselhos da campanha e tal Só que ele não falava Ele não combatia Ele não falava Ah a prisão foi injusta Ah foi golpe Você não tem Uma fala do Haddad Falando que foi golpe Na Dilma E do impeachment Então assim Ele é Um candidato ruim Fraquíssimo Fraquíssimo É Não conhece A Chema Conhece a Amazon Exatamente E aí a gente tem Um outro elemento Nessa Nessa miscelânea política Que eu queria só O seu ponto de vista Sobre O universo evangélico No Brasil Cara Mano Eu recebi uma notificação De um pastor Inclusive Conta aí Conta aí pra nós Eu falei Falei de um caso Assim E nem falei mentira Eu só Li notícias Peguei umas notícias Pra falar Daquela cantorinha Que viralizou Aime Aí eu falei Aime Ela é de uma igreja O mentor dela É o chefe da igreja No mesmo dia Todos os perfis Da Mind Divulgando O pix Da igreja Então tipo assim Choquei Garoto do blog Eu falei Cara É muito suspeito Tipo Num dia Virou a música No outro dia Todo mundo da Mind Está pedindo doação Pro pastor Que nunca trabalhou De outra coisa Não ser pastor E vive muito confortável Não é um pastor Mais ostentação Do Instagram Realmente Não tem Ferrari Assim Mas vive uma vida De rico E só é pastor Mas minha notificação Que Imputa enriquecimento Ilícito Do pastor Que vai ter que provar Que ele pagou a Mind Pra divulgar o Pix E Que ele já recebeu Não sei quantos milhões De verba Do governo Mas é só notícia Só ali notícia Da internet E notícia De site Assim De jornal Então Se ele tiver algum problema Tem que reclamar Com o jornal É Mas recebe notificação Eu tinha lido Há muitos anos atrás Isso é uma coisa Que até me prepara Muito pra internet Que eu tinha visto Há muitos anos atrás O caso de um jornalista Não vou lembrar De que veículo Que ele era Mas era de um grande veículo Que ele tinha sofrido Esse tipo de assédio Na época Que ele contava Que era uma prática Que aquela igreja Que Cósmica Igreja cósmica Pra poder Pular aqui o nome Ela fazia muito isso Esse tipo de assédio Que era Ah Então a gente vai Pessoas de várias cidades Do Brasil Vão Processar Esse cara Nas suas comarcas Pra fazer esse cara Bater perna Em comarca Em comarca Tem anos Então quando eu vi isso Eu falei A igreja das galáxias Aqui a galera no chat falando Exatamente Então quando eu vi isso Eu falei Cara os filhos da mãe São gênios do mal Nesse sentido Porque Porque a ideia Não é provar nada É basicamente silenciar Fazer com que esses nomes Se tornem intocáveis Né Sim Não Eu percebi Tipo assim Eu falo muito mal de político Eu tinha até medo De falar mal de político local Aqui Mas nunca tive problema não Então eu tinha medo assim Mas agora eu falei De pastor Mano Enxurrada De hate Assim Muito pior do que Bolsonarismo e petismo Tipo assim Muita gente Viralizou o vídeo De gente da igreja Mandando pra outras pessoas Da igreja Vim me xingar Vim falar que eu ia ser processado É Então Eu acho que É muito complicado O universo evangélico Aqui no Brasil E eu acho muito complicado Que a esquerda Nesse ponto Não tenta conciliar Não o governo Lula Tô falando A esquerda normal Porque Se quem A esquerda que lê O Gramsci Por exemplo Ele fala que é muito importante Ocupar espaços Como a igreja Pra ter realmente Uma revolução Porque na igreja É muito forte A presença da igreja Na Itália Era e hoje pior E a igreja Do jeito que A esquerda Foda-se pra igreja É berço do fascismo Em todo lugar do mundo Em todo lugar do mundo Tanto que eu vi Essas novas pesquisas Qualitativas aí Da aprovação E desaprovação Do governo E Um lugar onde A desaprovação Do governo Cresceu Vertiginosamente Foi Dentro das igrejas Foi no No grupo Dos evangélicos Exatamente Por conta Das declarações Do Lula Contra Israel Que Obviamente Isso é Muitíssimo Mal interpretado Dentro das igrejas Não é mal interpretado A toa Porque os pastores No Brasil E eu falo Como alguém que Veja desse ambiente Existe um Colúio Mágico E depois que você Olha com clareza Você vê que não é mágico Pra uma defesa Indiscriminada De Israel Israel Fez qualquer coisa Israel atorna Não, mas por quê? Porque a comunicação Do Lula Tipo assim Não deve pagar pouco Pra comunicação Da presidência E é horrível É horrível em todos os sentidos Ele acertou muito Na fala dele Contra Israel Mas Falou errado Tipo assim A fala tá certa Mas o jeito de falar Agride pessoas Que não sabem nada Então assim Quem não sabe nada Da história de Israel Sente ofendido Então o que que Tinha que fazer Tinha que começar Uma comunicação De Educação Concentração Pra E uma fala Mais branda Assim Não que ele tenha errado Acho que ele acertou muito Pra mim Ele estava top 100% Só que Ele é presidente do país Então É complicado Igual eu falava O Bolsonaro Comunicação do cara Era horrível Senão ele tinha vencido A eleição Se não fosse tão ruim A comunicação Era muito perigoso Ser o governo Bolsonaro 2 Agora Graças a Deus Que a comunicação dele É uma merda Então Eu falava pros meus amigos Direita Cara O cara pode falar isso Só que não pode falar Desse jeito Porque ele é o presidente Do país Então o Lula podia falar E acertou depois Na segunda Terceira vez Ele falou melhor Ele falou mais Tranquilo Mas do jeito Que ele fala ali Aí agora A direita está usando Muito essa coisa Da pessoa Persona não grata Que agora em Portugal Ganhou a extrema direita Também E o Lula vai ser Persona não grata Em Portugal Então ele tem que Ver Aqui em Portugal Também não importa nada Para a política brasileira Mas comunica mal demais Comunica muito mal E paga muito Para comunicador Então assim Tem alguma coisa errada Isso é um fato Porque de fato Eu noto que Quem mais salva O governo em comunicação São criadores de conteúdo De política Gente que vai lá E faz um esforço Para pegar aquela informação E dobrar ela E tentar transformar ela Em uma coisa boa Tentar explicar O que ele quis dizer Só que o problema É que nesse esforço contínuo A galera começa literalmente A virar endeusadores do Lula Porque não vai ter outro jeito Sim Como é que você vai depois Criticar o governo Que você estava há pouco tempo Aqui fazendo um esforço E aí A gente não pode ser inocente A gente não sabe até que ponto Isso é de graça ou não Mas é isso Para poder salvar a pele do governo A galera fica pincelando Qualquer coisa que o governo faz Positivo Vai dizer Olha como o governo é top Só que Não quer dizer muita coisa Eu vou dar exemplo de novo Dessa lançamento Dos 100 IFs aí Eu vi alguns perfis Ah porque olha como o governo é Aí vem a velha máxima Vamos levantar a hashtag Lula salvar o Brasil Salvou? Não acho que para tanto também Ah é Que é complicado Por exemplo Falar que Teve aumento Na renda média do brasileiro Teve aumento Na renda média do brasileiro Daí tem que ir lá Fazer um esforço Para falar que Mas cara Está tudo caro Então tipo assim A renda média aumentou 7,5% esse ano E o preço das coisas Subiu 30% Uma coisa que eu acho Muito ruim aqui no Brasil É Os dados da inflação Porque falar Oficialmente Que a inflação No governo Bolsonaro Foi 4% É palhaçada É palhaçada E agora também Me falar que de janeiro do ano passado Para agora Março desse ano A comida aumentou 1,8% O arroz saiu de 15 reais para 40 É E a comida básica do brasileiro Não E o problema é que não é assim Não falta arroz Tem arroz para cacete Mas vai para a China Com isenção de exportação E só vai para a China Porque o governo paga os 300 bi Porque senão Ia valer mais a pena vender aqui Se não existisse Essa isenção de exportação Se não tivesse esse apoio do governo Para exportar mais Do que vende aqui Ia ficar aqui a comida Ia ficar aqui Ia ser mais interessante Vender aqui Porque inclusive Eu lembro que Um dos argumentos Que falaram na época Do governo Bolsonaro Para a gente ter preço Dos alimentos muito caros Foi porque ele tinha acabado Com os estoques nacionais Ele acabou com o estoque regulador É Com o estoque regulador E aí imagino Que no governo Lúcio Deveria voltar Porque afinal de contas Que diabo de país é esse Que não tem um estoque regulador De alimento De uma burrice desgraçada Mas a classe política E militar também Não cansa de nos surpreender Com o tamanho Das burrices logísticas Que ele tem Sim Mas assim O que eu falo É que assim Eu gosto bastante de falar da direita Porque Para comunicar com a direita Então o Donald Trump É um idiota Maluco Provavelmente vai ganhar Esse ano lá de novo Chegou a pandemia Começou a subir o preço da comida Porque a China Ofereceu mais dinheiro A China é a grande Compradora de comida Que sobra de todo lugar do mundo Então a China Começou a oferecer mais Pela carne E o próprio Trump Falou Cara Quem vender acima Desse preço Aqui dentro dos Estados Unidos Eu vou sancionar Então tipo assim Cara Saiu de 30 para 40 Quem vender acima De 42 Não vende mais aqui É isso Quer vender para a China Vende Mas aqui é 42 E não pode faltar comida Então tipo assim Cara de extrema direita Um cara que é meio retardado Só que lá é América first América second América third Então tipo assim Aqui no Brasil não É China primeiro China segundo Índia terceiro E depois Talvez Estados Unidos Eu ainda vou chutar Estados Unidos em quarto Estados Unidos em quarto A gente viu ontem aí Eu vi no Twitter A famosa fala Do comentarista Da Globo News Merval Pereira Você olha e fala Caralho O cara fala Não porque o capitalismo O capitalismo tem uma história De tirar as pessoas Da vida da pobreza E assim É aquela argumentação Freestyle Sabe Você olha e fala Mano é muito fácil Ser comentarista de política No Brasil Assim de economia Porque os caras É só fazer Futurologia furada E foda-se Sim mano Comunicadores Que eles pagam um monte Que comunicam fácil Por exemplo Aquele agora Eduardo Eduardo Moreira Por exemplo Eduardo Moreira Ele faz um serviço Muito bom De comunicar com a direita Coisas importantes De forma didática E a aceitação dele É muito maior Que a aceitação Do Ian Neves Porque ele é um cara Da bolsa de valores Ele é um cara Que era bancário Então ele tinha tudo Pra ser de direita Então a direita Já idolatra esse cara Quando ele vem E fala a verdade A direita Um cara de direita Pensa Hum Quem tá falando É o Eduardo Moreira Então talvez Eu tenha que estudar Um pouco mais Aí quando Gui o Eduardo Moreira É bom demais Então eu acho Que falta isso Aí o que ele fala Muito é Ah não Porque o carro tá Existindo a gente Da pobreza Porque o empresário Dá emprego O cara arrisca No meu canal De tecnologia Então eu sempre falo Ah porque Você só tem celular Porque alguém arriscou Empreender Pra chegar O seu celular aí Então eu falo Então me fala Uma empresa aí Que arriscou de verdade Quem que arriscou Passar a internet Do Pará Até o Rio Grande do Sul Quem que trouxe Cabo subterrâneo Quem que tem coragem Não sei qual Que é a sua cidade Qual que é a sua cidade Marabá Quantas pessoas tem aí Marabá é grande Marabá é grande Mas vamos falar Quem que vai ser o empresário O Elon Musk Que vai investir Milhões e milhões E milhões Talvez até bilhões Pra trazer a internet Da Inglaterra Pra Marabá Ninguém Ninguém É o estado Que tem que fazer isso E depois o cara Vem e explora A internet É isso que acontece É a Samsung Samsung era Uma loja De comida Antes da Coreia do Sul Começou com peixe A Samsung Aí veio Os Estados Unidos Pra usar a Coreia do Sul De propaganda Investiu um monte De dinheiro Na Coreia do Sul E a Coreia Achou lá um cara Brother das pessoas Falou Vamos fabricar tecnologia Toma Pau Bilhões Bilhões e bilhões É fácil arriscar Receber bilhões Do governo E lucrar sozinho Eu arriscaria Chega aqui o Lula Com um bilhão Pra mim Ver se eu não Fava uma empresa amanhã Completamente Que é o caso Que a gente vê aí Nesses meeties Que são Que são beneficiados No caso do Brasil Que é o agro Pra caramba E aí Tanto que O último Assunto que eu vi É que O que a gente vive Hoje no Brasil É literalmente Uma disputa Entre agro E o Provável Setor industrial Porque o Lula Anunciou aí Nas últimas semanas Uma história De um plano De reindustrialização Do Brasil Que basicamente Foi um Carrossel de Instagram Porque na prática Não tem muita coisa ainda E obviamente Já houve a grita Do agro Porque O Brasil tem uma vocação Que está sendo desrespeitada Vocação que foi criada É curioso né mano E aí Cara Vai lá Pode falar Não é que eu ia falar Nesse sentido Da inovação Do agro Do reset do Brasil Que me incomoda Por exemplo Estamos aqui no capitalismo Tem que aceitar Que é isso A gente não vai fazer Nada a respeito Aí Estados Unidos Vamos usar de exemplo Estados Unidos A China Como que a China Cresceu Por que a China É o que é hoje O Brasil Tem aqui Gente muito boa Nas universidades Aí tem uma pesquisa Por exemplo Aqui no sul Pesquisa muito agronegócio O Brasil é um país Que usa os piores agrotóxicos É o país que mais Dane-se Para tratar Influente Aí a faculdade Aqui pesquisa Para caramba Métodos alternativos De tratamento De efluente Porque por exemplo Tem um corante Que é o que minha esposa Trabalha Que minha esposa Ela fez gíria química Tem um corante Que gera muito TDAH em criança Então tem que existir Um jeito De filtrar esse corante Para ele não ir para a água Que a gente toma No dia a dia Porque já tem na comida Mas a comida Você pode não comprar Para o seu filho Mas e a água Que você toma Na sua casa E aí O Elon Musk Chegou lá nos Estados Unidos Com uma ideia O Bill Gates Quando estava em Stanford Teve uma ideia Os Estados Unidos Não quer saber Se vai dar certo ou não Os Estados Unidos Vai lá Imprime dinheiro Emite título E fala Tó Bill Gates Sua ideia é boa Estuda Porque senão A China chega lá Senão a China vai atrás Ô Bill Gates Quem está vendo Que você tem uma ideia aí E o seu governo Te financiou Bora Quanto você quer Quanto você precisa Para financiar E aqui no Brasil A gente tem grafeno Para um caramba E quem está estudando Grafeno mais avançado É a Ford Então é a Ford Que está vindo aqui Para o Brasil Contratando todos Os nossos pesquisadores Porque o Brasil Não investe Aí investe 300 bi No agro E vai perder o grafeno E vai perder Película de energia solar Que é o FPR Está fazendo aqui Que é igual papel Igual isso filme Cola em qualquer vidro E produz energia Aí daqui a pouco Lança a versão chinesa Muito mais caro A gente tem que importar Tem que importar Porque não investe aqui E aí nunca cresce E é realmente Totalmente colonial E o Lula Que é a grande Esperança Não tem coragem De chegar e falar Não vai meter teto de gasto Ideia boa na faculdade Eu vou imprimir dinheiro E vou comprar ideia O teto de gasto É um Cara A gente está morto No teto de gasto Porque é o governo Se comprometendo A não aumentar a despesa E ao mesmo tempo Querendo aumentar a despesa Através de imposto Absurdo Absurdo Que daí cai naquele assunto Do vídeo de ontem Porque a direita E o imaginário popular Todo mundo falando Como se O Brasil precisasse De imposto Para ganhar Estar dinheiro Que é o O que o Ian Fala naquele podcast Do Petri Eu acho Que o pessoal Acha que o governo É igual Conta de casa Que eu tenho que ganhar 2 mil reais Para poder gastar 2 mil Exato Mas não é E aí eu gosto De comunicar com a direita Eu coloquei o vídeo Do presidente de Salvador Coloquei o Bukele falando O Bukele chegou em Salvador Tinha o maior imposto Das Américas Um dos maiores do mundo E ele fala Gente, mas não é isso Que financia o governo O governo é financiado Com título E por que não causa inflação Porque todo mundo Vai imprimir dinheiro Até a esquerda Aí vai imprimir dinheiro Vai gerar inflação E o prêmio Nobel De economia Dos Estados Unidos O prêmio Nobel Dos Estados Unidos De economia Ele prova exatamente Que não tem relação Entre emitir moeda E dívida E inflação Quando tem lastro Em commodity O Brasil tem comida Para um cacete Quem não vai querer Comprar título brasileiro Com garantia em comida Tipo A toque em chocolate Eu vou te dar 1 bilhão da minha dívida Se eu não te pagar os juros Eu te pago em soja A China compra tudo Não tem pra ninguém Comprar A China vai comprar tudo E ela vai torcer Pra gente não pagar Ela vai torcer Pra receber em grão E aí os caras Não tem que cobrar imposto Eu arremesso conforme É porque o governo Quer gastar mais É cara É como se a gente Vivesse num circo Onde a coisa é feita Pra gente morrer Porque Quem é de esquerda Contribui pra essas narrativas É como se a gente Não tivesse passado De ano na escola A gente continua Acreditando em lobo mal Tá ligado Quem fala isso É a esquerda Quem fala isso Além da direita É a esquerda também A esquerda fala Tem que aumentar imposto Porque o governo Gasta muito Tem que aumentar imposto Porque o STF Ganha 40 mil por mês Tem que aumentar imposto E não tem Não é por isso Que aumenta imposto Imposto é só pra gente Deixar a gente pobre E pra deixar o rico rico É pra garantir Que o rico fica rico E pra garantir Que o pobre fique pobre Ah E é com essa mensagem De positivismo Na nossa parte Que nós Encerramos esse corte Querido José Zunho Muito obrigado Por sua participação aqui Foi muito massa Eu gostei pra caramba Valeu Eu acho que nós temos Eu acho que conversas Como essa Devem acontecer mais vezes Independente de mim Vai acontecer Porque Cara Tem muita gente Que acredita nessas coisas Isso literalmente É o famoso Repetido, repetido, repetido Que as pessoas Começam a acreditar Eu acho que cabe a nós Minimamente falando Tentar Quebrar isso Falar Não é bem assim não Tem esse outro ponto Tentar colocar pulgas Atrás da orelha das pessoas Repetir, repetir, repetir Até a pessoa Pelo menos começar a duvidar Será mesmo? Tá repetindo muito Outra coisa Talvez Exatamente Querido Quer deixar algum recado? Muito Não Quero deixar só esse recado aí De Quem tá aqui no chat Começar a acompanhar a gente De outros Outros lados também Tipo o Eduardo Moreira Outras pessoas Além da nossa bolha Pra começar Realmente a gente Não conciliar Mas conversar Mais E Sei lá Tentar Quem sabe um dia Mudar um pouquinho Pra melhor O nosso país Porque Eu gosto daqui Viu É Mas Tem que mudar Bastante coisa E quem tem que mudar É a gente A gente tem que repetir A gente tem que deixar a pulga Atrás da orelha Sem brigar Sem Ofender A gente tem que dar um jeito De conversar Com essas pessoas Realmente E é por isso que eu falo No meu nicho E toda vez que eu falo Faço um vídeo sobre isso Misturando tecnologia Vem um ou outro Criador de tecnologia Pô cara Tinha que ter alguém Pra falar isso Que agora tem mais gente De tecnologia Arriscando falar também Sair Sabe Até que enfim Alguém que pensa como eu No nível de tecnologia Até que enfim Alguém que fala O que eu acho Ah cara Você falou isso Eu fui estudar Eu fui pesquisar Então realmente É isso Comunicar Repetir Repetir De uma forma que Comunique bem Pra gente tentar mudar E o Chocolate Eu vejo que faz isso Outra gente Da Daquelas lives programadas Que ele posta O Rádio Guerrilha Eu acho que Realmente estamos No caminho certo E Venceremos Que tudo Dê certo Querido Obrigado Por ter topado Bom dia pra todo mundo Aí E bora trabalhar agora Eu espero que role mais vezes Fica ligado Eu deixo aqui O meu convite Pra mais vezes Eu acho que a gente Pode estreitar ainda mais Essas conversas E ajudar As pessoas A compreenderem mais Eu realmente acho Que você tem uma fortaleza Eu acho que você Falando de tecnologia Mas com essas Alfinetadas aí Eu não vejo Ninguém De tecnologia Fazendo isso Com olhar crítico Pra criticar Obviamente a direita Mas Pra também Alertar as pessoas Sobre como o mundo É de fato Infelizmente A galera Da tecnologia É muito Direitista Eu não vou nem dizer Direitista Porque querem É porque Eu também acredito Que eles acreditam Muito nessas conversas Repetidas Que o mundo é assim E é assim que é E não é nada disso Que a gente só tem O que tem Por causa do empresário Não, só tem o celular Por causa do empresário Só tem o câmera Por causa do empresário Só tem o computador Por causa do empresário E ninguém E o trabalhador Que fez a câmera Não O trabalhador Não importa O importante é o empresário Então eles Estão nessa repetição ainda Eles não entendem Que a câmera não saiu Não colocou dinheiro Numa máquina Nem saiu câmera Do outro lado E também não foi Uma empresa que fez Foi tudo pesquisa Financiada por governos De estudantes Que a gente não sabe o nome Que depois alguém comprou O direito da pesquisa E só Mais uma pessoa Que foi Escravizada E precarizada Porque estudante Não quer dinheiro Em lugar nenhum do mundo Então a gente tem que Sim Eu estou furando a minha bolha O chocolate está em outra bolha E em todo canto do país Eu estou no Paraná Ele está lá no Pará Então a gente tem que E nesse caminho aí E com certeza Quando der Quando puder Outros assuntos Outros temas Estou sempre disponível De manhã Porque agora Trabalhar o cara E vou voltar a dormir Tá certo Obrigado querido Até mais Bom dia Bom dia Valeu 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 meu áudio Aqui ó Tá aí Gostaram Gostaram De uma maneira Aqui ó Dá um ctrl c Um ctrl v Aqui Aqui ó Vou fixar aqui também Agora eu fixei aí No chat também O instagram Do nosso querido José júnior O que é isso aqui Ah não Eu estava testando Um negócio aqui ontem É isso aqui ó Peraí Aqui Eu estava testando Aqui um negócio De layout Ó Tá aqui o instagram Do nosso querido José júnior Sigam Tá É Tem muito conteúdo Maneiro Tá Ele fala de tecnologia Mas ele sempre vai trazer Esse recorte De ó Não é bem assim Ninguém hein Não é bem assim Ó O governo não está te falando Isso daqui O governo está te falando E ele usa O mullet Querido Tá pensando aqui ó Mullet Zinho aí ó O homem é fashion O homem é fashion Sigam Mensagem fixada No chat Tá bom Ai que delícia O verão Fixadinho No chat Pera demais né Pera demais Bom dia Thaís Zona Thaís Chegando por aqui ó Que beleza Que beleza Ai que delícia O verão Bom O chat Que horas são Hora de tomar um copinho D'água Tá Vamos tomar um copinho D'água A entrevista vai pro YouTube Vai sim Vai sim Vai sim senhores Inclusive ó Pessoal do YouTube Essa foi a nossa Primeira hora da live De hoje Beijo E agora vamos pros Reactors Tchau 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 Tchau